A minha pergunta pra você é, tem como dar o cu e peidar ao mesmo tempo, amigo? Eu nunca dei o cu e peidei. Agora, quando o pai tira o pau, aí às vezes pode sair uns gases, igual acontece com a pepeca. Quando tira, normal. Agora, com o pau lá dentro, gente. Quem é que peida com o pau lá dentro? Eita, que eu tô suando! Oi, 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 minha gente! Primeiro, Kátia Responde de 2021! Muito bem, muito bem! Eu e Marilyn, Marilyn e eu, maravilhosas por aqui, já sabem, já sabem. 2021, qual é a meta? Você já fez seu caderninho de metas? Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu super acredito no poder que tem de escrever as nossas metas, os nossos objetivos e mentalizar, emotizar. O que é que é emotizar? É quando você coloca emoção naquilo, quando você consegue visualizar aquilo ali que vai acontecer. E eu já estou visualizando o quê? Nossos 10 milhões aí nesse 2021. Editor, plaquinha, que aqui é o lugar dela. O lugar da plaquinha já não é aqui reservado, hein? E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso que você dê aquela dedadinha, amiga, pra gente. Senta o dedinho no like, senta o dedinho no se inscrever e chama pessoas para se inscreverem neste canal mais transante deste Brasil, minha gente. Já chamou um coleguinha pra transar com... Quer dizer, brincadeira. Saiu assim, era só pra se inscrever mesmo. Mas vai que vai lá, fazendo o que é fazer nada, vamos assistir uns vídeos da Kátia Damasceno. Quem? Kátia Damasceno, vem aqui em casa pra você conhecer, aí bota um assunto qualquer lá. Bota um vídeozinho da sentada, aí olha pro cara. Poderíamos tentar, assim, ó, na cara da inocência, entendeu? Vamos para as primeiras perguntas de 2021. Vamos ver o que me aguarda em 2021, porque de acordo com o primeiro Kátia, o primeiro Kátia responde, dá o tom do ano todo. Oi, Kátia, adoro o seu trabalho, você já me ajudou demais no meu relacionamento. Ai, que delícia saber, gente. Minha dúvida hoje é sobre qual a frequência ideal para fazer aquelas surpresinhas pro boy. Seja um strip, brinquedos ou outras coisinhas diferentes. Bom que ela mesma já deu as sugestões aqui, gostei de Bruna aqui, gente. Porque, às vezes, acho que faz muito tempo que fiz algo, mas também tenho medo de fazer toda hora e banalizar. Você tá certa, Bruna? Não é toda hora, não, entendeu? É assim, é de vez em quando. Já te digo o quanto, só terminar de perguntar. Perguntar, não. Terminar de ler a pergunta. O que você acha melhor? A cada 15 dias, uma vez por mês? Ou não tem isso de tempo certo? Um beijo pra você e pra sua equipe. Você tá certíssima. Não dá pra fazer todo dia. Por quê? Porque senão vira rotina. Minha gente, entendamos o seguinte. O que que acaba com relacionamento? Rotina. Então, se toda vez que você vai ganhar com esse cara, você sobe no lúcio, traz uma roupa diferente, uma fantasia diferente, um chicote, um gel, uma brinquedo, uma surpresa. Daqui a pouco o cara tá assim, pelo amor de Deus. Para um pouco. Não dá pra fazer só um papai e mamãe hoje, assim, uma coisa bem básica, só hoje, que eu não aguento mais tanta criatividade. Por quê? Porque caiu na rotina. Então, a gente precisa entender isso. Quando que eu acho uma frequência interessante pra fazer um getty-getty diferente aí no relacionamento? Uma vez por mês. Pelo menos, tá bom? Uma vez por mês. Não dá pra ficar dois meses, cinco meses, seis meses sem fazer uma gracinha diferente, não. Nossa, Kátia, mas você tem que fazer todo mês. Já assinei. Assiste o vídeo anterior que você vai ver que você só precisa de seis coisas no... Seis. O ano tem 52 semanas. Você só precisa de seis diquinhas mirabolantes aí dentro da sua cabeça. E nem precisa ser na sua cabeça. O outro já consegue te entregar isso daí de mão beijada. Então, ó, uma vez por mês eu acho legal. Agora, toda vez, acho demais. Toda vez que transa, fazer um trem diferente. Achei demais aqui, desnecessário. Uma vez por mês tá maravilhoso. Agora, não espera uma vez por ano também não. Aí, data. E essa dica é legal. Tem que ser em data comemorativa, Kátia? Não. Aí é que eu acho que é legal. Porque data comemorativa, a gente já tá esperando. Por exemplo, aniversário, aniversário de casamento, dia dos namorados. A gente já tá meio que esperando alguma coisa de diferente ali nessas datas. Né? E vocês, viu? Façam favor de preparar um gary-gary diferente aí para nós mesmo. Agora, dia do nada. Hoje é dia de quê? Do nada. Já sei. Dia oito de janeiro é o dia do fotógrafo. Certo? Do quê que vocês vão fazer? Um ensaio sensual. Ele será o seu fotógrafo. Ele vai produzir. Ele vai arranjar os figurinos. Ele vai botar você na pose. E ele vai fazer as suas fotos. Ele vai dar uma de fotógrafo. O que mais que tem? Compositor, 15 de janeiro. Compositor. Pega aquelas canetas que escreve, da caixa oculta. E escreve no meu corpo um poema. Rapaz! Pode falar que a caneta aqui é boa. Vai, vai, vai. Dia do cortador de cana de açúcar. Vamos dar no canavial, minha filha. Vamos arranjar um canavial. Porque é o dia do cortador do quê? Da cana de açúcar. Vamos chupar uma rapadura. Que rapadura é doce, mas não é mole não. E quando vem dura... Opa! Cátia, eu sempre tenho orgasmos múltiplos. Abençoa, senhor. E multiplica, senhor. Vambora. Como o meu namorado atual. Sempre. Em todas as relações. Tá bom, Fabi. Às vezes é o famoso. Sentou três vezes e gozou. Mas eu, não ele. Opa! É tão intenso que minha perna treme. E peixe. Eu tô tremendo de ler. Pera aí. É tão intenso que a minha perna treme. E eu perco a força. O que gera uma pausa indesejada na relação. Depois de um certo tempo. Já tive outros parceiros. E isso nunca acontecia. O meu atual tem um pênis grosso e grande. E múltiplo. Pra que isso, gente? Pra que isso? Será que é esse o elemento que faz esses orgasmos múltiplos acontecerem? Por que isso acontece? Acontece. Olha o problema que a pessoa tem na vida. É normal. Beijos. Gente. Não, mas eu vou pra próxima. Eu vou pular. Porque você já esfregou que tem multiorgasmo. Que o pau do seu namorado é grande e grosso. O que você quer que eu chore? Mas a verdadeira pergunta é. É. Realmente interessa e samba. É, minha filha. Eu não tô entendendo, gente. Esse povo reclamando. Tipo, ganhei na Mega Sena. Nossa, que problema que eu tô. É, Babi. Babi, ó. Não acontecia com o Zô. Deixa eu falar um negócio. É do fundo do meu coração. Com esse tá dando certo. Minha filha usa. Minha filha gasta. Minha filha vai ser feliz com esse namoro. Esquece os outros. Passado. Ninguém vive de passado. Vai viver o presente. Vai ser feliz com esse daí. Entendeu? E para de se legar na cara da sociedade. Essa rolitude toda. Oi, Kátia. Muito obrigada pelos seus vídeos. Muito obrigada você por assistir, Gabi. São muito esclarecedores. A gente tenta. Aqui vocês sabem. A gente brinca bastante. A gente se diverte. Mas a gente aprende bastante aqui nesse canal. De vez em quando eu incorporo a pessoa séria. Não é sempre que ela aparece. Nem hoje. Mas ela é. Habita em mim. Habita em mim. Vambora. Gostaria de fazer uma pergunta. Amanda, Fernanda. Como faço para gostar de fazer sexo oral no meu marido? Opa. Dói o pescoço. Dói o maxilar. Dói a mão. E ainda por cima eu vivo engasgada. Porra, tá ruim mesmo. Tá ruim. Tá bem ruim. Minha filha do céu. Eu acho a coisa mais chata do sexo. Me ajude. Gata, presta atenção. Tu tá fazendo as técnicas erradas, minha filha. Porque o pescoço dói. O pescoço... O maxilar dói. A mão dói. Ainda engasga. Gente... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa bem errada aí, né, gata? Vambora aqui, ó. O que a gente também tem que entender? Que existem bocas e bocas. Tem boquinhas, bocas, boconas. Existem rolinhas, rolas, rolonas. Se você tem uma boquinha e quer botar numa rolona, vai dar o sexo. Isso tá parecendo o moema. Mulher, eu tava falando sério aqui, ó. É verdade. Às vezes, tem uma desconjuntura tamanho da boquinha com o tamanho, a espessura do pênis. Tem, gente. E aí, o que a gente tem que fazer? Adaptar. Não vale ficar engasgando. Não vale ficar achando ruim. Porque sexo tem que ser bom e tem que ser gostoso pra todo mundo que participa. Então, às vezes, o fato de você, por exemplo, mudar de posição. Se o seu boy tá deitado, por exemplo, e aí você vai fazer o movimento, né, com a boca pra cima e pra baixo, você tem que realmente mexer mais o pescoço. Melhor posição. Bota o boy sentadinho. Aí você coloca umas almofadinhas ali. Se ajoelha na frente dele. O visu já dá uma ajudada bacana. Já diminui o seu tempo de serviço boquetal. Diminui, amiga. A posição é que é a visão. E aí, em vez de você ficar com a boca pra cima e pra baixo, forçando o pescoço, você vai aqui, ó, no movimento, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Já facilita o seu serviço, sabe? Colocar um gelzinho que esquenta também, pra dar uma esquentadinha. Pra dar um gostinho, pra ser mais gostoso pra você. Porque a gente que tá sentindo, ele vai sentir a temperatura. E isso também já dá uma excitada a mais. Tá aqui o pênis aqui, ó. Em vez de você ficar fazendo só esse movimento aqui com a mão, faz um movimento aqui na glande. Brinca com as bolinhas nos testículos. não tenham tatatatata, fazendo só isso, não diversificação, o segredo é a diversificação aí você brinca com os testículos um pouquinho, faz um movimento de sobe e desce aí você chupa um pouquinho, aí você para, aí você pinga um gelzinho, aí você faz uma massagem circular aí você brinca, aí você vem nas boas, aí você chupa mais um pouquinho então você vai intercalando, você vai brincando, ai você dá uma sentada, dá umas três quicadas aí você para, levanta, e aí você vai intercalando esse negócio, mas tem que ser gostoso Aí outra, se você tá engasgando, é porque você tá enfiando esse pênis aí muito fundo na garganta. Não tem essa necessidade de jeito nenhum, tá? Então se preserva aí também, tá bom? Kátia, tenho uma dúvida. Não tenho muita experiência no sexo oral, pois comecei a transar faz pouco tempo e fui fazer o oral pela primeira vez. Entre parênteses, ela colocou. Óbvio que vi o seu vídeo de como fazer aquele boquete. Começou bem. Ah, muito bem. E eu lá fazendo quando o boy me pede pra cuspir no breadpinto dele. Eu fiquei sem entender e acabei não fazendo. Eu tinha que cuspir de fato? Então, isso é comum, pronto, já gostei. Comum é melhor do que é normal, né? Beijos, prof. Ô gata, é o seguinte. Em termos de relação sexual, cada um pede o que vai ser feliz naquele momento. Se o boy pediu pra você cuspir no pau dele, tem duas explicações. Primeiro, ou realmente você não tava salivando o suficiente e aí tava atritando e não sendo tão prazeroso pra ele. Por isso que ele pediu pra você dar uma cuspida pra poder ser mais lubrificada. Eu ia falar emoliente, escorregadio também serve. Emoliente. Ou uma segunda alternativa. Ele tem a tara de ver a mulher cuspir no pau dele mesmo. E tara, meu amor. Fantasia, fetiche, desejo, vontade. Cada um tem o seu, tá certo? Então, tem essas duas alternativas. Uma dica legal pra você salivar mais da próxima vez. São aquelas lâminazinhas. Aquela que você compra na farmácia, que você compra na padaria, entendeu? Aquelas lâminas pro hálito. Compra aquelas lâminas mentoladas. Porque o mentol, ele ajuda a gente a salivar bastante. House não. A gente já falou isso diversas vezes nesse canal. A gente já evoluiu. House, bala, pinto, baba, muita coisa. Mas aquelas pastilhazinhas ajudam a aumentar a salivação. E aí, o seu oral vai ficar mais lubrificado. E se ele, de novo, pedir pra você cuspir, é porque ele tem tara nisso. Daí mesmo, você já tá com material salivar preparado ali para depositar o produto da sua salivação no pau pedinte. Kátia, boa noite. Boa noite. Boa noite com essa luz do dia, mas tá ótimo. Amo os teus vídeos. Sucesso pra você e pra sua equipe. Obrigada. Gostamos de sucesso. Sempre. Por favor, manda pro Kátia responde anônimo. Ok. Anônimo. É verdade que quando a pessoa faz sexo anal... É verdade que quando a pessoa faz sexo anal, se soltar um pum, engata o pênis. Faz um vácuo e trava lá dentro. Não, o melhor é o pior é o meu irmão. Ai, tem mais. Atenção. Meu Deus do céu. Peraí. Tipo, quando fica o cachorro preso dentro da cachorra. Gata, de onde você fez sexo anal... Veterinários do meu Brasil. Vamos ajudar a tia Kátia aqui? Vamos ajudar aqui, veterinários do Brasil. Gata, é o seguinte. O cachorrinho engata na cachorrinha, porque depois que o cachorrinho goza, o pinto dele infla. O pinto dele incha. É por isso que engata. Entendeu? Não é porque a cachorrinha peidou no pau do cachorro. Não. Não é porque... Como é que um trem tá entrando e você peida na mesma hora? Tudo bem? Assim, eu acho que dá pra peidar quando o pau estiver fora. Agora, com o pau lá dentro? Peraí que a gente vai perguntar pro maior especialista de sexo anal do Brasil aí. Oi, gata. Oi, amor. Tudo bom? Tô bem, e você? Deixa eu te falar. Eu tô gravando um vídeo. Seu áudio vai sair no meu vídeo, tá bom? Tá bom. Então, vambora lá. Porque eu tô gravando o meu primeiro Kátia Responde de 2021. E é claro que tinha que ter cu no meio, né? Aí eu falei, gente, não tenho capacidade pra responder. Eu vou perguntar pro maior especialista de cu do Brasil que eu conheço. Né? Marmude. É comigo mesmo. Então, vambora. Seguinte, a pessoa me perguntou se na hora que ela soltar um pum na hora do sexo anal, se tem como o pau do boy ficar preso. A minha pergunta pra você é, tem como dar o cu e peidar ao mesmo tempo, amigo? Eu nunca dei o cu e peidei. Agora, quando, tipo, o boy tira o pau, aí às vezes pode sair uns gases, igual acontece com a pepeca. Quando tira, normal. Agora, com o pau lá dentro, gente. Quem é que peida com o pau lá dentro? Mas dá pra fazer aqueles exercícios que a senhora ensina com o pau lá dentro. Dá pra apertar o cu e segurar o pau lá dentro. Eu já fiz. Hum, maravilhoso ele! Amigo, ó, nós estamos aqui no primeiro vídeo de 2021. E que esse ano a gente consiga gravar de novo junto. Eu quero você aqui de novo nesse canal. Ai, é um sonho, ó. Eu já ia te mandar mensagem. Então tá bom. Deixa eu voltar pro meu vídeo. Obrigada pelos esclarecimentos. Tchau, tchau. Beijo pra você. Tchau, tchau. Gente, ele é ótimo. Viu? É isso aí. Não tem como a gente peidar com o pau lá dentro. Se tirar o pau, tem como. Agora, com o pau lá dentro, não tem como. Não tem como, não dá. Tá certo? E é isso, amores. Que em 2021 venham muitas collabs. Aliás, escreve aqui pra mim com quem é que você quer que eu grave esse ano. A gente vai aproveitar que o ano tá começando. Vamos atrás da agenda das pessoas. E me diga qual o assunto que você... A gente pode falar de assunto sério. A gente já sabe falar de assunto sério nesse canal, viu, minha gente? A gente pode falar do que vocês quiserem. Então é isso. Fala o nome de todo mundo que você quer que eu grave. Quem são os famosos que vocês têm curiosidade pra que eu entreviste? Já manda pergunta também. Manda o famoso e já manda pergunta aí também. Tá certo? E a gente vai tentar trazer todo mundo aqui pra esse canal. Um 2021 abençoado para todos nós. Um 2021 transante pra quem é de transar. É isso, então. Transem bastante em 2021 e se inscreve aqui nesse canal. Ministério da Sexualidade adverte os inscritos desse canal transam mais do que as pessoas que não são inscritas. Então garanta sua foda e se inscreve. Beijo! Até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau.